Bom Rafael, uma acertada Boa Robinho, boa Robinho Rodrigo Paulo, nunca perdeu o pé Rapaz, eu dei uma carreira atrás de um cajou ali aqui Quase eu não pego viu, mas eu peguei ele Foi, deu uma correr ali, todo mundo ficou Foi, mas se eu não corro atrás dele ele tinha corrido, tinha feito Agora ele é, bicho que ele cansou da carreira atrás de um cajou Agora ele é, bicho que ele cansou da carreira atrás de um cajou Valeu caralho, porra Ei bachinho, cansou da carreira atrás de um cajou ali né Olha ali velho, pegou Não, mal batida, faltou pé, faltou perna É, ficou nervoso, ficou nervoso Olha o vaga, olha o vaga Olha o vaga Olha o vaga E o vaga, onde ela tá? Cadê o que homem? O vaga, o cara saiu Festa o que não, bachinho Festa o que não, bachinho Olha o vaga, onde ela tá? Cadê o que homem? O vaga, o cara saiu Festa o que não, bachinho Vai perder ele Vai perder ele Fala, o rei, gente Vai perder ele É catreca, mano É catreca Ixi Bateu um outro 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 Machu, um time desse Joga uma bola que enrogo Para sair Não, porque é rogado demais Não, eles não chegam em nenhum quarto Do jogo deles aí Eu não jogo mesmo Nem a metade sem jogar Eu não que você é sincero Em batalha Não enrogo Cara, é só fechar a cobrança agora É só fechar Tulhão, Tulhão Valeu, Félio Bateu bem, bateu bem Cara, é só fechar Márcio, ele tá branco Mora que não Cadê nós, caralho? É nós, é nós, é nós, é nós, é nós Uh, 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 uh Quem sabe ela não Obrigado.